Quando eu estava longe, Ele me estendeu E na minha fraqueza, Ele me fez ser forte E quando eu me perdi, Ele me achou Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão E na minha fraqueza, Ele me fez ser forte E quando eu me perdi, Ele me achou E até o pardal, encontrou uma casa pra morar E a Andorinha já achou o seu lugar Eu encontrei um castelo, feito pela Tua bondade Sustentado pelo Teu amor, iluminado pela Tua glória Eu encontrei um castelo, feito pela Tua bondade Sustentado pelo Teu amor, iluminado pela Tua glória Essa é minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora Essa é minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora E até o pardal, encontrou uma casa pra morar E a Andorinha já achou o seu lugar Eu encontrei um castelo, feito pela Tua bondade Sustentado pelo Teu amor, iluminado pela Tua glória Essa é minha morada Essa é minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora Essa é minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora Essa é minha morada Essa é minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora Não importa o que tenho fora